essa transição quando você já tava ali dentro da mansão produzindo convivendo com a galera sim aí depois desse vídeo aí depois que eu tive esse churrasco ali tiveram duas trolagem no mesmo dia ali comigo depois fui indo aí o Togo falou assim pô aí um dos cameramen que chegou em mim foi só tudo eu pedi para você ficar uma semana aí eu falei caraca mano para dormir mesmo se ser um personagem e caraca mano aí foi aonde que eu agarrei com toda minha força essa oportunidade mesmo a gente tava morando ali eu já tava dormindo dormindo ali alguns dias né também de vez em quando que você ir e voltar de condução gasta muito meu pai também tava dormindo lá e aí foi aonde que tipo tudo só fica uma semana só que ele tava meio assim e deixar por conta do trabalho ele fosse fosse se ele pegar tipo eu entendo aí a o pensamento dele que povo vou chamar o menino para ser um personagem de fazer o trabalho dele tem que focar no trabalho também então focava nos dois eu gravava conteúdo eu treinava trabalhava para caramba caramba e tipo e é um trabalho pesado né então você já gastava energia no no trampo e ainda tinha que depois ia treinar imagine tinha que tinha que compor todo esse esse carbo toda essa essa caloria que você gasta e fonte ou trabalhava o dia inteiro o dia inteiro o dia inteiro mas às vezes a gente meu pai que a meu pai às vezes é um pouco ansioso e aquela coisa de querer acabar logo né o trabalho porque quanto mais rápido melhor que atende o cliente melhor né mas também a gente pensa se pai o trabalho bem estratégico que a gente faz para sair muito perfeito eu concordo meu tio também assim eu falo que quer fazer correndo muita pressa estraga alguma coisa errada então vai com calma estratégia aí que vai dar tudo certo mas eu cuida com cuidado né não que não saia né mas às vezes você quer demonstrar rapidez mas aí não sei a qualidade né tipo por que legal tipo ele é muito apressativo ao trabalho que é mostrar realmente o trabalho dele que é top mesmo e por isso que ele tipo incendi até quatro da manhã lá na mansão de madrugada caramba mano só que aí meu pai caraca velho agora o tempo tempo aqui muita gente gravando as vezes tinha que pagar um pouco o tempo que eu agradeço gravando né eu falei para é assim mesmo né caso youtuber né todo mundo cada um tem o seu foco ali né aí eu tinha vários conteúdos é cara é a mansão é a mansão maromba ali é além dela ser uma referência assim na no mundo da da musculação da é do fisiculturismo ele tem aqueles aquelas atrações peculiares né são sempre umas pessoas meio aleatórias mas que estão ali naquele meio né porque é o hype ele é onde acontece onde tem onde as pessoas acabam crescendo e ganhando a visão né visibilidade qual a sua opinião sobre isso essa mistura assim dentro do da musculação do fisiculturismo e esses outros nichos que entram que tem a galera do humor tem a galera da resenha né tem todo tipo de gente cara essa mistura aí eu entendo que para um agredar com o outro eu entendo isso a minha visão com certeza o toque tem essa visão aí um agredar com o outro trazer né esporte para o lado da pessoal que tem engraçado da resenha trazer um pouco do esporte para galera que mano faz nada ali e junto um pouco todo mundo ali né do rolê galera do rolê ali eu vejo que ele traz muito isso já tipo fez esse vídeo já tirando a galera do rolê para treinar então ele faz isso para somar todo mundo somar com o outro aí é louco porque incentiva né tipo assim a galera que curte rolê acaba ainda se chama somar uma bomba aí acaba por mano sim vou treinar e eu tô treinando e aí as vezes mistura um pouco o esporte com ali entretenimento ou porque assim a gente vive então não é uma parada pouca vai ser tipo é muito regrado é sério e tem gente ali que é muito fechado só foca no esporte e aí é onde que tipo traz a galera por um entretenimento para mandar risada um pouco sorrir é um pouco sim 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 se bem que os físicos físicos turistas né é pegam muita referência dos gringos né e aí vê nos vídeos os caras sempre sempre e só que assim a gente é brasileiros daí deixa lá para os Estados Unidos né mano eu vejo os caras aqui mano eu acho que se não fosse do jeito que é não influenciaria tanta gente se fosse porque dessa forma parece que se torna mais fácil parece ser divertido né sim agora você vê os caras treinando lá no no aqueles vídeos antigos do Arnold é esses vídeos mais antigos dos dos atletas antes dos bodybuilders da antiga você via que pô é uma regrada tipo assim você via que era você sentia já a impressão de ser uma dificuldade imensa agora da forma que vocês fazem hoje incentiva e faz a galera querer ir e porque parece não parece tão difícil parece ser possível tá ligado fica mais perto da pessoa a poxa esse cara chegou lá também consigo e é isso que legal acho que é o projeto brasileiro né de aplicar a certeza mano e o Brasil é quando eu pago para ver algumas coisas mano é totalmente diferente lá da de outros países né é tudo né no nosso país mistura mesmo cada um com o outro para agregar para somar e lá nos outros países às vezes assim tipo foca só em uma coisa só né o foco é esse e segue né é isso mesmo é isso mesmo